Brasil Brasil É terra de toda a gente E orgulho dos filhos teus Brasil És o teu verso adorado O índio civilizado E abençoado por Deus Brasil É terra de toda a gente E orgulho dos filhos teus Tudo em ti nos satisfaz Liberdade, amor e paz No progresso em que te agitas Torrão de viva beleza De fartura, de riqueza E de mil coisas bonitas E por que tu tens de tudo Por que te conservas mudo Na tua modéstia Mestre do Brasil Eu que te amo Neste samba te conflamo Majestade do universo Para mi E de mil coisas bonitas Fábio eu sei Não se sucede Essa camada é toda O que tu tens de tudo O Brasil, o meu Brasil, o meu Brasil, o meu Brasil, é injusti-birizado e abençoado por Deus. Brasil 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 Que a cierra-tita da gente Que a cierra-tita da gente Que o orgulho doci do céu Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro, que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez, para 344333 E ordene ao seu osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente, que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Vou explicar que é o chatanuca chuchu Chuchu é um trem que vai, que vai me levar perto de alguém Pois numa estação, que passa o chatanuca chuchu Eu vou saltar, se vou, se vou mesmo, se o trem não parar E você pega o trem na pêncil, van e station, as três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E come um ramenegues lá em Carolina Pro americano, treba, hate to the bar Todo pouco e o chuchu, hate to the bar Mas para o brasileiro, está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Vá conversar e o chatanuca No caderno, vaga, vou encontrar Conserta alguém que não me espera na estação Conserta alguém Aí isso que o Ferrari fez Pois tem cara de sponsor tracer Quero chegar Pois sei que lá, mas sei pra lá de bom Sou o chatanuca chuchu Anto, chuchu, anto, chuchu E você pega o trem na prensa, um vano station, umas três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E come os raimenegues lá em Carolina Pro americano treba e todo bar Mas para o brasileiro está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Ou o tchota no cadere ou a Vão encontrar Conserta alguém que lá me espera na estação Conserta alguém Ai o que o company fez Pois tem cara de Sponsor 3 Quero chegar Pois é que lá vai ser pra lá de bom Só o tchota nunca tchutu Antu tchutu Antu tchutu Me rama O tchota nunca tchota nunca tchutu O 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 tchota nunca tchutu Amém. Amém. Meu coração, não sei porquê, vá te ferir, quando tiver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios, mas a procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz. Vem ferir meu coração. Brasil, o ricão querido, invejado pelo mundo novo, destruído estava o teu futuro, porque pretendiam dominar o teu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que, entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Ainda temos na memória, esse relágio de patriotismo. Hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo, porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros. Getúlio Vargas, que veio, mostrar ser o Brasil dos brasileiros. Brasil, o ricão querido, invejado pelo mundo novo, Brasil, o ricão querido, invejado pelo mundo novo, que, entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Brasil, o ricão querido, invejado pelo mundo novo, Brasil, o colegre pelo mundo novo, Brasil, o comércio até o tempo, Amém. 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 Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas do mundo com estado novo, eu vou cantando feliz estes ventos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu provador. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Mordeu, mordeu, ó O mar, quando quebra na praia É bonito, é bonito O mar Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar O mar Quando quebra na praia É bonito, é bonito É bonito, é bonito É bonito, é bonito Quando é noite de lua Vem sozinho a janela Para de perto me odiar Em sozinho a janela Para de perto me odiar O mar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vai no boqui? Mano, Mano, Postme, Mano, Postme Amém. 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 Era branco, todo branco, meu amor, a orquestra tocou umas valsas dolentes, Tomei teus braços, fomos dançando, ambos silêncios, e os pares que rodeavam entre nós, Diziam coisas, trocavam injuras, amei a voz, Violinos em si um ar de emoções, e de desejos umas centenas de corações, Pra despertar-te eu te une, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém, Olhava só para mim, que vitórias de amor cantei, mas foi tudo, foi o acordei. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Minha galera, dos verdes mares não teme o tufão, Minha galera, só tem garotas na guardição, Por isso de outro pirata, sem sabordagem eu pego o pacão, E grito, do alto da popa, opa, homem não, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Minha galera, dos verdes mares não teme o tufão, Minha galera, só tem garotas na guardição, Por isso de outro pirata, sem sabordagem eu pego o pacão, E grito, do alto da popa, opa, homem não, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mão, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou até Moscou, já tenho a passagem em minha mão, Ó linda russa do meu coração, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou até Moscou, Eu vou aí provar, provar o caviar, Beper o vodka até me embriagar, Eu vou cantar o samba para o seu povo ouvir, Levo na mala uma baiana pra você vestir, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou até Moscou, Já tenho a passagem em minha mão, Ó linda russa do meu coração, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou até Moscou, Eu vou aí provar, provar o caviar, Beper o vodka até me embriagar, Eu vou cantar o samba para o seu povo ouvir, Levo na mala uma baiana pra você vestir, Eu vou, eu vou eu, eu vou, eu vou, eu vou... Não vou crppt muito no fundo, Eu vou, eu vou eu, ele coronar Mary Bartyrussor, O que eu vou, eu vou, si você vestir meu coração com ele отнош nel redorado maior íntico! Não vou cumpete tanto firearm que o senhor espanhe, Eu vou, eu vou, eu vou rStar que Kilimitiume Já tem um estudo... Então eu vou ask você sobrendewe 있게, E aí leaks não vem, Teen weil disrespectful catos, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até buscou Já tem uma passagem em minha mão, olhem da rusa do meu coração Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até buscou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nossa alegria não há de ter mais fim Vamos viver então cantando sempre assim Oh que dia tão feliz O amor voltou, toda gente diz Oh que dia tão feliz 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 Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias, sempre sorrindo Copa, cabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida cantar E a tardinha, o sol poente Deixas sempre uma saudade na gente Copa, cabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Só a te copa, cabana Eu hei de amar E hoje vive a murmurar Copa, cabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Só a te copa, cabana Eu hei de amar Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá Bambuleio que faz ginga O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Esse coqueiro Esse coqueiro que dá coco Esse coqueiro que dá coco Oi, onde amarra a minha rede Nas noites claras de luar Brasil 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 Oi Oi Oi, essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oi Oi Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Ser Brasil Brasil Tchau, tchau.